Sonha em fazer um curso superior e dar um up em sua vida profissional? No Centro Universitário Unifavest você encontra tudo o que precisa para torná-lo realidade. Com uma ampla e moderna estrutura, oferecemos graduações presenciais e à distância em todas as áreas profissionais, além de especializações, mestrado e doutorado. O seu futuro está aqui! Venha estudar no melhor centro universitário privado da região sul do Brasil. A Unifavest é o seu lugar!